Guria, olha, não é querer falar nada não, mas a Milena, cara, eu acho o estilo dela muito brega, sabia? Sem contar, ontem a gente foi no salão, acredita que ela não teve coragem de pagar 25 reais pra fazer a unha? Isso que tá vindo pra moção. Nossa, que mão de vaca. E, nossa, é tipo, lavar o cabelo em casa é de graça, né? Mas ela não lava, é muito oleoso, cara. Imagina o casamento dela. Não teve um dia que eu olhei pra ela e ela não tava com aquele cabelo oleoso. Meu Deus, o dia que ela lavar o cabelo vai chover. Então, milagre que vai ser. Meu Deus, ela tá vindo com o cabelo lavado. Ela tá aqui me deixando. Oi, amiga. Oi, tudo bem? Oi, amiga. Saudade. Nossa, saudade também. E aí? Nossa, amiga, você tá tão linda hoje. O que você fez? Capaz, amiga. Nossa, só lavei o cabelo correndo e vim pra cá com vocês. Conta pra gente como que tá os preparativos do casamento. Nossa, amiga, tá uma loucura, sabe? Aquela coisa toda, juro. Eu não tô tendo tempo pra fazer nada, sério. Aí eu até vim aqui conversar com vocês pra vocês me daram alguns conselhos, já que vocês são mais espírito que eu. Ai, guria, assim, ó, uma coisa que eu vou dar um conselho, sabe? Não fique investindo muito em festa, não, sabe por quê? As pessoas vão lá, comem e depois sai falando mal de você. E fora que na hora de vender a gravata do noivo, eles me dão 50 reais. Ah, não. Maria, para de desmotivar a menina. Não vai pelo que ela diz, Milena. O meu casamento foi lindo, eu fiz a festa, tava tudo maravilhoso. Não vai pelo que a Maria fala, não. É, mas é porque você não sabe das pessoas que falaram mal do seu casamento e falaram pra mim. Me conta, então. Não, eu só fofoquei, né? Tá, olha, dessa vez eu vou na dela, tá, amiga? Mas... Cuidado, amor. Eu acho que meu casamento vai ser lindo, assim. Só que eu tô economizando em tudo, sabe? Não faço a unha e nada, porque realmente dá gasto, né? É. Amiga, mas tem que se cuidar. Ai, eu sei, amiga, mas eu fico preocupada, né? É, e depois comprar umas calças, né? Bem bonita. Vai dar tudo certo. Mas vai ser riba, lua de mel. Mas o que você estava falando antes de chegar, hein? Me atualiza entre as coisas. Ah, não. A gente tava conversando sobre um fato que aconteceu ontem. A gente tava comendo. É, a gente tava conversando. Nada demais, né? Sim. E a Malu, vocês viram ela? Faz tempo que eu não vejo ela. Faz um bom tempo. Ai, eu queria conversar com ela. Meu Deus, vocês são muito engraçadas. Meninas do céu, desculpa, gente. Eu tenho que ir embora. Eu esqueci que eu tenho reunião hoje com o pessoal da decoração. Da festa. Nossa, eu tava doida já. Não esquece que eu vou andar lá no nosso grupo depois do que você decidiu. Ai, claro, pode deixar. E não escolhem cores muito extravagantes, senão vai precisar. Ai, Maria. Eu só tô dando uma dica, né? Tchau, tchau. Tchau, amiga. Obrigada por me receber. Boa sorte lá, viu? A gente faça uma boa escolha. Obrigada. Até, gente. Tchau. Eu aposto que ela vai escolher a cor do teu coração da cor da calça dela. E o tema do casamento vai ser circo, né? Tô colorido. Meu Deus, cara. Sério. Ela precisa muito de ajuda, amiga. Ai, mas você precisa falar na cara dela também, né? Ah, a gente tem que falar, né? Pra pessoa se tocar um pouco. E eu não saio desmotivada daqui. Olha você, Maria. Não saiu nada. Ela vai escolher uma cor bonita agora. Mas aí ela escolheu uma cor bem top. E você acha mesmo que as pessoas vão sair falando mal, assim? Ah, com certeza. Eles sempre falam mal. Ainda mais dela, né? Meu Deus, eu aposto que a maquiagem dela vai ser um olho rosa, outro verde. E será que no dia do casamento ela vai querer falar o cabelo? Guria, eu espero. Ou ela vai aproveitar o olho no cabelo, assim, ó. Pra ficar grudada. Aqueles penteados horríveis. E das cleófadas do passado que fica assim, ó. Você é mais horrível. Não, Guria. Tô falando a realidade. É o que ela é, né? Você inteira lá onde você tava ontem? Foi atrás dos passarinhos. Eu te liguei o dia inteiro. Claro que não, Guria. Ai, ontem foi uma correria pra mim, sabe? Que eu tô louca atrás das coisas do casamento, né? Daí ontem foi na casa da Maria, né? Fiquei lá com as meninas. E aí fiquei lá conversando com elas. Mas olha aqui, eu também te procurei um tentar. Que nem doido que eu queria falar com você. Te mostrar as coisas, te atualizar. Ai, você sumiu também. Vem falar de mim também. Hein, aproveitando que você falou da Maria e da Roberta. Você não acha elas meio estranhas? Assim? Tipo, é uma coisa que eu sinto, né? Mas sabe aquele tipo de pessoa que na tua frente é uma coisa e por trás é outra? Como assim, Guria? Não, eu não acho. Mas por que você tá falando isso? Não, é só um pressentimento mesmo, sabe? Elas são bem legais, mas é só uma coisa minha. Ah, para com isso. Acho que você tem que se envolver mais com elas, com a gente, sim. Porque elas são bem legais, cara. Elas me ajudam tanto. Para com isso, tá? Mas olha, eu vou te mostrar umas coisas aqui porque eu quero que você me ajude. Ai, tá bom. Tá? Porque isso aqui é importante. Você vai fazer um ensaio de fotos? Ai, com certeza. Eu quero ver tudo. Eu quero minhas madrinhas lá. Você vai. Você gosta de fotos? Fala, mãe. Mãe, eu tô aqui na Maria. Vim aqui conversar um pouco com as meninas. Não, mãe. Elas são minhas amigas. Mãe, por que você sempre fala assim delas? Você sabe que elas são ótimas para mim, mãe. E vão ser minhas madrinhas. Poxa, elas são tão legais. Me ajudam em tudo. Ó, mãe. Eu acho bom você ir se acostumando, tá? Porque elas vão estar no casamento. E não me faça passar vergonha, mãe. As meninas são ótimas. Trata elas bem, por favor. Tchau. Oi, você tá aqui. A gente se encontrou. Ai, eu vim. Vamos, né? Maria? Oi, amiga. Pode entrar. Oi, como você tá? Guria, ainda bem que você chegou. Meu Deus, eu preciso te contar. Menina, você não vai acreditar que a Anastácia fez. Ela é muita falsa. Fica quieta. Deixa eu falar. Por quê? Se segura, eu quero falar. Ih, tá sério, hein? O que que foi? Presta atenção. Ontem, a hora que eu tava vindo pra tua casa, eu encontrei com a Milena falando no telefone. Ah, tava falando da gente, né? Mas eu sabia, eu falei pra você que aquela cara de escutinha dela... Maria, escuta. Maria, ela bate o bico e escuta. A cara dela engana, ela é uma falta. Ela fala da gente. Calma. A mãe dela tava falando mal da gente pra ela pelo telefone, pelo que eu escutei. E ela tava defendendo a gente pra mãe dela. Falando só coisas boas da gente. É? E o quê? Ela falou que considera a gente como irmã. E olha todas as coisas que a gente faz pra ela. Um irmão jamais faria isso. Ela levou a gente lá em cima, Maria. Nossa. Não achei que ela era fofoqueira? Não. Achei que ela não gostava da gente? Achei que aquela cara de escutada enganada? Eu sei como que a gente construiu essa pessoa na nossa mente. Ela não tem nada a ver com o que a gente construiu e que a gente fala todo dia sobre ela. Agora eu fiquei com vergonha. Eu também tô constrangida. Eu não sei nem o que pensar. Não sei o que fazer, como agir. Nossa, a menina já teve várias vezes que ela me ajudou, sabia? Aquele dia, quase de madrugada, e ela foi ajudar a gente com o pneu do carro. Nossa, é verdade. Ela já tava dormindo e tinha que acordar 5 horas da manhã pra ir trabalhar. Nossa, e quantas vezes que eu fui no cinema e ela pagou pra mim porque eu tava sem dinheiro. Pra mim também. Quanta vez ela nem investou dinheiro. Sério? Fora as vezes que eu, quando eu brigava com o meu marido, ela dava de psicóloga pra mim, sim, sabe? A gente nunca percebeu isso. Como que a gente foi tão cega. Agora eu tô mal. Tô me sentindo mal também. E a gente tirando o sal do casamento dela. Tadinha, do cabelo. Da decoração, do cabelo, do estilo. Ai, que vergonha, tadinha. Ela é tão boa. Que vergonha. Onde é que eu vou enfiar a minha cara agora? Nossa, tô com vergonha de mim mesmo. Ai, que trânsito horrível. Ué, gente, o que aconteceu? Que cara é essa? Pelo amor de Deus. O que aconteceu, gente? Então, amiga, a gente chama você aqui porque a gente precisa falar uma coisa. Pode ir lá, Roberta. Começa você, Maria. Você falou mais mal. Você também falou. Começa. Então, amiga, se você ficar brava com a gente, a gente vai entender, tá bom? Mas é que, assim, a gente... Ai, fala, Roberta. A gente falou mal de você esse tempo todo. É? O que é? Isso mesmo. É, a gente achava que você era falsa com a gente, sabe? Porque todo mundo a nossa volta é falsa. E aí... Não sei como a gente criou essa pessoa na nossa cabeça. Que não existe. Você não é nada do que a gente falava. Não. Eu escutei a sua conversa no telefone com a tua mãe. E isso serviu pra abrir os meus olhos. Os nossos olhos. Que você defendeu a gente, né? Aí a gente viu quem você realmente é. E a gente se sentiu muito mal, né, Roberta? Nossa, a gente ficou muito mal. Não queria... Eu queria te pedir perdão. O que falar, nem o que pensar. E agora a gente quer saber de você. É, a gente tá pedindo perdão pra gente se sentir melhor também. Porque isso foi muita crueldade com você. Você não é essa pessoa que a gente imaginava. Você não merece isso. E se você não quiser ser mais nossa amiga, tudo bem. A gente vai entender, né? A gente foi muito monstra. Desculpa, tá bom? Espero que você possa perdoar a gente. Olha, eu... Eu não vou dizer que eu não tô decepcionada com vocês. Nossa, eu nem esperava todas as vezes que a gente tava junto. Eu era o motivo da risada de vocês. Isso é... É bem frustrante, mas... Mas nada disso. Eu não vou deixar de ser amiga de vocês e... Muito menos não vou perdoar. Quando eu falo que vocês são minhas irmãs, vocês... Eu realmente considero vocês como irmãs e... Se você for pra pensar, os meus irmãos também fazem umas coisas, mas depois tá tudo bem. Então... A gente vai continuar sendo amiga. É amiga, você é uma pessoa muito boa mesmo. Porque eu não perdoaria. Olha, é só a gente olhar pra Bíblia, né meninas? A Bíblia diz que a gente tem que... A gente não pode pagar o mal com o mal, mas sim com o bem, então... Não tem por que eu virar as costas pra vocês. Vocês realmente... Se arrependeram, né? Você realmente é diferente das outras pessoas. Você é um exemplo. É. Eu espero que você perdoe a gente. Eu perdoo vocês, meninas. Tá tudo bem. A gente promete que não vai ser cobra, tá bom? E a gente pode continuar sendo a madrinha do teu casamento ainda. Claro que sim. Você acha que eu ia trocar? Então é isso. Bola pra frente. Bola pra frente.